Pessoal, olha esse visual Show de bala Aí, top Lugar maravilhoso, meu chapa É o lugar Aí, sítio do bosque Ei, grande Foi lá na caverna, não? Não, é legal lá Rapaz, é bacana, não é? Trilha ali, dança ali Aqui embaixo, ó É show Pra quem não te conhece, foi pra Alberta, né? Tchau, sítio do bosque Tchau, sítio do bosque Tchau, sítio do bosque Tchau, sítio do bosque Tchau, tchau.